Música Segunda Reis, capítulo 22 Louvado seja Deus Segunda Reis, capítulo 22 Quem encontrou diga amém Ela está aqui no telão também, tá bom? Você vai ver que tem a ver com isso aqui, já já, vamos lá Tinha Josias oito anos de idade quando começou a reinar E reinou trinta e um anos em Jerusalém Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías Fez ele, Josias, o que era reto perante o Senhor Andou em todo o caminho de Davi, seu pai E não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda No décimo oitavo ano do seu reinado O rei Josias mandou o escrivão Safã Filho de Azalias, filho de Mesulão Mesulão, a casa do Senhor, dizendo Sobe ao Iuquias, o sumo sacerdote Para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor O qual os guardas da porta ajuntaram do povo Que o deem nas mãos dos que dirigem a obra E tem o seu cargo à casa do Senhor Para que paguem aqueles que fazem a obra Que há na casa do Senhor Para repararem os estragos da casa Os carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros E comprem madeira e pedras lavradas Para repararem os estragos da casa Porém não se pediu conta do dinheiro O que se lhes entregara nas mãos Porquanto procedia com fidelidade Então disse o sumo sacerdote Iuquias Ao escrivão Safã Achei o livro da lei na casa do Senhor Aleluia Você pode falar comigo Achei o livro da lei na casa do Senhor Querido, vai para o versículo 11 Por gentileza Capítulo 22, versículo 11 Diz assim Tendo o rei Ouvido as palavras do livro da lei Rasgou as suas vestes Ordenou o rei Iuquias, o sacerdote Aicão, filho de Safã E Aquebur, filho de Micaías E Safã, Escrivão e Azaías Servas do rei Dizendo Ide e consultai por mim Pelo povo e por toda Judá Acerca das palavras deste livro Que se achou Porque grande é o furor do Senhor Que se acendeu contra nós Porquanto nossos pais Não deram ouvidos As palavras deste livro Para fazerem Segundo tudo o quanto de nós Está escrito Amém? Pode se assentar, querido Glórias a Deus Não deixe de glorificar o nome de Jesus Viu? Jesus é bom Querido, preste atenção no texto que nós lemos Ele fala de uma criança Que com oito anos de idade Assume o reinado Uma criança chamada Josias Com oito anos de idade Assume uma tremenda responsabilidade De estar à frente de um reino Só que entenda algo, querido O reino que ele pega É um reino completamente desmoralizado É um reino onde as pessoas estão longe de Deus É um reino onde as pessoas começaram a misturar Vários tipos de deuses com vários tipos de religiões Não existia uma religião só O povo tinha abandonado o nosso Deus Estavam servindo a vários deuses no mesmo ambiente A Bíblia também fala que havia muita prostituição A Bíblia fala que eles estavam todos completamente perdidos E afastados de Deus E a Bíblia fala, querido Que esse menino De oito anos de idade Assumiu uma tremenda responsabilidade De estar à frente de um reino E a Bíblia diz Depois que no décimo oitavo ano do seu reinado Aquele já tinha vinte e seis anos de idade Ainda jovem Ele decidiu edificar o templo do Senhor Querido, o rei Josias A minha Bíblia diz tudo Ela diz aqui embaixo Que ele foi o último rei bom Antes do exílio babilônico O rei Josias foi um rei muito bom Como a Bíblia diz Um rei extraordinário Foi um rei excelente Só que a Bíblia diz, querido Que aos seus vinte e seis anos de idade Ele olha para o templo E ele começa a ver algumas fendas Ele começa a ver alguns buracos dentro do templo E ele fala Esse templo precisa passar por uma reforma Se você consultar sobre o profeta Josias Sobre o rei Josias, desculpa Você vai ouvir falar que Josias foi um rei reformador E um rei avivalista Aleluia Querido, e o que eu aprendo com isso? E aqui Deus me deu o tema dessa palavra E Deus falava muito forte comigo Querido, reformar por reformar não vale a pena Você apenas fazer mais um quartinho lá na sua casa Não vale a pena Esse quartinho tem que ter um propósito Aleluia O que eu quero te incentivar nessa noite, irmão? Não faça as coisas apenas por fazer Faça porque existe um propósito Amém? Deus não te chamou, querido Para fazer apenas por fazer Deus não te chamou apenas para Ah, vamos fazer porque não tem outra coisa Não, Deus te chamou Porque existe um propósito maior nisso tudo Amém? Querido, quem diria que uma simples reforma Faria com que uma grande Já estou indo lá para o final Já estou contando o final do filme para você Mas quem diria que uma simples reforma Traria um grande avivamento para aquele povo Aleluia Querido, o que eu quero te dizer nessa noite Eu estou arrepiado aqui para te dizer algo, irmão Que aparentemente isso pode parecer pequeno Que aparentemente isso pode ser apenas uma pequena reforma Mas isso vai trazer um grande avivamento para a tua vida Em nome de Jesus Aos olhos do homem, querido, isso pode parecer pequeno Aos olhos dos homens, isso pode parecer nada Mas eu quero te dizer uma coisa Existe um propósito maior nisso tudo E o propósito de Deus vai se realizar em nome de Jesus Ai, irmão, eu estou sentindo Deus aqui Irmão, entenda algo, irmão E ele fala, vamos fazer essa reforma E ele confiava demais naquelas pessoas que estavam trabalhando Ele disse assim, ó, vai lá Olha que interessante, irmão Um povo que estava longe de Deus Mas não deixavam de entregar o dízimo e nem a oferta Olha como é interessante isso O povo afastado de Deus Mas todos os sábados Eles iam na porta do templo entregar o dízimo e a oferta A igreja estava desviada Mas na igreja tinha dinheiro para reformar o templo Olha só Que coisa, né, irmão? O rei fala assim, ó Vai lá Pega o dinheiro com todos eles que estão lá na frente Lá com os porteiros Pega o dinheiro e vai reformar o templo Olha, e outra coisa Compra madeira Compra pedra Não precisa dar conta não Porque eu confio em vocês E aí começou a obra, irmão Começaram a trabalhar Começaram a construir Começaram a fazer Só que me permita voltar apenas um pouco aqui, irmão Deixa eu te dizer uma coisa Quando eu era criança Eu amo demais o meu pai Meu pai é um referencial na minha vida A minha mãe é uma mulher de Deus, irmão Uma mulher de oração demais E Eu cresci vendo meu pai sentado num sofá preto Fumando cigarro Na sala da minha casa Eu cresci vendo meu pai sentado nesse 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 sofá Tomando latinhas e mais latinhas de cerveja E nem por isso eu me tornei um beberrão E nem por isso eu nunca coloquei uma Não, eu acho que eu nunca Eu acho que eu nunca Coloquei um copo de cerveja na boca, irmão Eu nunca coloquei um cigarro na minha boca, irmão Nunca fiz isso Por que que eu quero te dizer, irmão? A Bíblia, quando nós lemos aqui A Bíblia diz assim Que Josias fez tudo o quanto fizera Davi, seu pai O pai de Josias não era Davi O pai de Josias era Amon Amon foi um rei ruim Foi um péssimo rei A Bíblia diz que Amon E o povo Entregavam crianças para ser queimadas Crianças eram queimadas para um Deus Com D minúsculo Eles faziam tudo isso Eles matavam Entregavam em sacrifício Para esses supostos deuses Foi um rei que morreu desviado Longe da presença de Deus Mas quando eu olho para Josias Eu vejo Josias dizendo assim Ei A minha história não vai ser a mesma do meu pai A minha história vai ser diferente Em nome de Jesus Irmão, Manassés era avô dele Manassés começou meio desviado Mas depois aprumou Mas ele não quis seguir nem o exemplo de Manassés Ele foi um pouquinho mais longe Ei, eu quero seguir o exemplo do maior rei que já existiu Aleluia Eu quero seguir o exemplo do maior rei de Israel E esse rei se chama Davi Aleluia Quando a Bíblia diz, querido Que ele fez tudo o quanto fizera Davi, seu pai Está dizendo o seguinte Ei Josias escolheu como referencial Davi Olha que referencial, irmão Querido, a Bíblia diz E eu quero compartilhar com você Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, 23 Diz assim Porque para isto sois chamado Porque também Cristo padeceu por nós Deixando-nos um exemplo Para que cigais as suas pisadas O qual não cometeu pecado Nem na sua boca se achou engano O qual quando injuriavam Não injuriava O quanto padecia Não ameaçava Mas entregava-se àquele Que julga justamente Ele sabe o que a igreja dos dias de hoje precisa? A nossa vida precisa ser uma igreja cristocêntrica O que é uma igreja cristocêntrica, irmão? Todos nós precisamos de um referencial E a Bíblia disse, querido Que Jesus padeceu por nós Deixando esse exemplo Irmão, o maior exemplo Que nós como cristãos Temos que seguir É o exemplo de Jesus de Nazaré Que um dia morreu na cruz Por mim e por você Que ele ouvia injúrias E ele não reclamava Ele foi como, ó, quietinho para o matadouro E entregou a sua vida Para que nós estivéssemos aqui hoje Querido, sabe o que aconteceu no nosso problema? A falta de referência Na verdade não existe a falta de referência Somos nós que paramos de olhar para a cruz de Cristo A Bíblia diz assim Aquele que diz estar nele Ande como ele andou Querido, sabe o que ele está dizendo? Aquele que se diz ser cristão Use Jesus como referencial O que Jesus disse? Ó Ninguém vai ao Pai Se não for por mim O que é referência, irmão? Referência É um ponto de localização Para se achegar a algum lugar Vamos lá? Referência É um ponto de localização Para se chegar a algum lugar Você lembra quando alguém vai te explicar alguma coisa? Ei, você quer ir na padaria? Ah, mas você não sei onde é a padaria Ah, é perto do mercado assim, assim O mercado se tornou uma referência Olha o que Jesus disse Ninguém vem ao Pai Se não for por mim Aleluia Jesus falou, ei Eu sou a referência Para aqueles que querem se achegar diante de Deus Aleluia Jesus disse, ei Qual é o seu caminho? Qual é o caminho que você traiu? Meu caminho É a chegar a Deus Ah, é? Então só é possível você chegar nele Através de mim Porque eu sou A referência Diga para quem está do outro lado E Jesus é a referência Não existe outro caminho, irmão Não existe outro caminho Não existe outro lugar para ir Jesus é a referência Amém? Aleluia Ei, aquele que diz estar nele Ande como ele andou Ei, caminhe como ele caminhou Seja amoroso como ele é amoroso Seja gente de paz como ele foi A gente de paz Faça a diferença assim como ele fez a diferença Querido, nós estamos muito longe disso Quando eu olho para esse texto Não dá vontade de cavar um buraco E colocar a cabeça dentro Porque nós não estamos mais usando Jesus como exemplo O pastor Paulo ministrou aqui alguns domingos atrás E ele disse Que Jesus precisa ser mais falado dentro da igreja E isso é verdade Como é que nós queremos que Jesus seja referência Se nós não falamos mais dele Como é que nós queremos que Jesus seja referência Se nós Quem é Jesus? Ei, irmão Jesus, ele é a referência da tua vida Jesus é a referência da tua casa Em nome de Jesus Jesus é a referência da tua família Jesus é a referência do teu emprego Em nome de Jesus Jesus tem que ser a referência, irmão Aí, Josias diz Ó Josias fez tudo O quanto fez Davi, seu pai Vamos Reformar esse templo Só que preste atenção A reforma que ele estava dizendo Era uma reforma física Não era uma reforma espiritual E isso é o que me assusta, irmão Porque a impressão que se dá A impressão A impressão que se dá É que se ele não encontrasse o livro da lei Haveria apenas uma reforma física E as pessoas continuariam vivendo do mesmo jeito A impressão Mas graças a Deus Eles encontraram esse livro Amém? A impressão que dá É que queriam fazer apenas uma reforma física Ei Vamos trazer para os dias de hoje? Vamos Ô pastor, vamos pintar essa igreja aqui de roxo Ei pastor, vamos fazer um desenho aqui? Ô pastor, eu percebi que a parede ali está meia torta Vamos arrumar Ô pastor, eu percebi que esses ars já não estão mais dando certo Vamos colocar um ar condicionado geral? É mais ou menos isso Trazendo para os dias de hoje Vamos reformar isso aqui, pastor? Vamos aumentar o tamanho do altar? Vamos fazer isso É uma reforma física Mas a reforma física Não mexe com a tua estrutura Não é isso que você tem que entender, irmão Ter mais dinheiro Não vai resolver os seus problemas Ter um carro do ano Não vai resolver os seus problemas Semana passada eu tive Eu estava em um lugar E a pessoa disse assim para mim, viu? Vamos trocar esse carro aí? Falei, vamos Falei, mas seu carro está Está feio por fora, né? Eu falei, rapaz Mas o que importa é dentro O motor dele não tem nada para fazer Está inteirão É mais ou menos isso, irmão Estão mais preocupados com o físico Com aquilo que vem Do que aquilo que não vem Ei, amor Nós estamos chegando na igreja Dá a mão para mim Porque se a gente chegar na igreja sem mandado O que as pessoas vão pensar, hein? Ei, amor Senta do meu lado Porque se não sentar Vão descobrir que a gente brigou Ei, amor Não me chama pelo nome, não Senão o povo já sabe que você está brava comigo Por quê? Quer mostrar uma coisa que não? Não? Não adianta, irmão Não adianta trocar a parte física Se a estrutura interna não for modificada Não adianta, irmão Você pode pintar a igreja da cor que quiser Você pode trocar os bancos Você pode pôr ar-condicionado melhor Você pode colocar o melhor som da cidade, irmão Se o Espírito Santo não mudar o teu coração Nada vai acontecer Irmão, não adianta E é isso que Josias A impressão que dá É que Josias queria fazer apenas uma reforma física Legal, Josias Muito bom Mas naquele momento, irmão Eles encontraram Olha que interessante Dentro do templo Eles encontraram O livro da lei Irmão Entenda uma coisa Dentro do templo Naquela época Era o lugar de Adorar ao Deus único Que é o nosso Deus Mas devido aos povos estranhos Devido a mistura que se tornou Havia prostituição até dentro do templo Dentro do templo Havia outros deuses dentro do templo Que estavam sendo adorados junto com o nosso Deus Os utensílios sagrados Já não eram mais sagrados Porque misturou com um monte de coisa Irmão, e é isso que eu venho chamar a tua atenção nessa noite, irmão Aquilo que é de Deus não pode ser misturado Aquilo que é de Deus não pode se misturar, irmão O que é de Deus é puro O que é de Deus é limpo O que é de Deus é santificado E aí, meu irmão Eles encontraram O livro Da lei Que livro é esse, irmão? A palavra A palavra de Deus Perdida dentro da igreja Olha, irmão Que perigo A palavra de Deus Perdida dentro da igreja No último culto Talvez vocês São mais velhos do que eu Tem um monte de gente Que eu estou vendo Que é mais velho que eu Não tinha tanta tecnologia Como nós temos hoje, irmão E o fogo caía Não caía? Por que é que tem que ter sempre Alguma coisa diferente? Será que só a presença de Deus Aqui não basta, irmão? Se só a presença de Deus Não for suficiente A gente está perdendo Nosso tempo aqui Deus está aqui, irmão E eu vou te dizer uma coisa Isso é o que importa Irmão Eles encontraram O livro da lei E o que é lei? Lei é um conjunto De regras escritas Que nos faz Ser pessoas melhores E aptas Para viver em conjunto A Bíblia, querido É um livro Um manual Do cristão Você quer saber Como ter um casamento abençoado? Está aqui dentro Você quer saber Como ser próspero? Está aqui dentro Você quer saber Como ter uma família abençoada? Está aqui dentro Você quer saber Como receber dom espiritual? Está aqui dentro Você quer saber Como você começa A receber o dom Do Espírito Santo? Está aqui dentro Você quer saber Como você faz Para ser uma pessoa Mais agradável? Está aqui dentro Todas as respostas Da humanidade Está na palavra De Deus Não procure no homem Aquilo que está somente Em Deus Não procure no homem Aquilo que está em Deus Olha aqui Eles acharam Aquilo Que já deveria Estar sendo ensinado Dentro das igrejas Eles encontraram Eles encontraram algo Que estava perdido Irmão Em abril do ano passado Eu comecei a congregar Aqui com os irmãos Vai fazer um ano Um pouco antes disso Eu estava na casa Da minha mãe Estava de calça De tênis E uma camiseta polo Falei Mãe Estou precisando Na igreja Mãe Ela falou Vai ali Eu falei Vou lá Irmão Eu cheguei lá O povo voeu para mim Parecia que era um desviado Irmão Só porque eu estava De tênis De calça De camiseta polo Irmão Nem paz do Senhor Vieram me dar Por Deus que está no céu Falei Eu preciso ouvir uma palavra Eu quero ouvir uma palavra Eu preciso ouvir uma palavra Vou ouvir uma palavra aqui Irmão O homem falou Umas baboseiras Que não falou nada De palavra Contou a história Da vida Irmão Olha Eu fiquei tão magoado Aquele dia Que eu falei Senhor Eu precisava ouvir uma palavra Só isso que eu precisava Porque Infelizmente A palavra está perdida Dentro de muitos lugares Ah Você está falando da igreja Toma Mas e na tua casa Quanto tempo faz Que você não abre a Bíblia? Quanto tempo faz Que você não abre a Bíblia Com a tua esposa? Quanto tempo faz Que você não lê a Bíblia Com os teus filhos? Quanto tempo faz Rapaz Que você No meu carro Deve ter umas duas No porta-mala Na hora do almoço Eu estou lá Esses dias Eu vim aqui No último culto de jovens Carregando instrumento Carregando um monte de coisa Eu esqueci minha Bíblia Aqui na frente Aí o Ney Chegou para mim Oh rapaz Olha a sua Bíblia aqui Ainda bem que ela está aí Porque ela é cara Estava aí Mas quanto tempo Irmão Nós não valorizamos Isso aqui Irmão Com todo o respeito Do mundo É muito bom Colocar aqui atrás As coisas Mas mesmo assim O pastor sempre diz Irmão Traga a Bíblia Para a igreja Passa na frente Do seu vizinho Que não gosta de você Com a Bíblia Embaixo do braço Para ele saber Que você é um cristão O pastor Lucinho Fez uma campanha Com os jovens Lá da Lagoinha De ficar com a Bíblia Durante a semana inteira Em qualquer lugar Que eles fossem Ia para o serviço Tinha que estar com a Bíblia Foi numa reunião de emprego Tinha que estar com a Bíblia Ele disse algo Esses dias lá No culto Que nós estávamos Que a Bíblia Quando você chega com a Bíblia Num determinado ambiente As pessoas se assustam Você sabia? Porque as pessoas Não estão acostumadas A terem uma Bíblia perto dela A Bíblia, meu irmão Aos meus olhos Não é apenas um livro Mas a Bíblia É a palavra de Deus E a palavra de Deus Aonde ela é colocada Ela traz diferença Em nome de Jesus Ela traz incômodo Ela incomoda Sabe por quê? Porque a santidade dela Reflete quem nós realmente somos Bíblia Eles encontraram a Bíblia Porque estava perdida E aqui, meu irmão Eu caminho para o final Isso explica o porquê Eles estavam vivendo Daquela forma Isso explica O porquê Estava tendo aquele monte De adultério Isso explica O porquê Estava tendo aquele monte De prostituição Isso explica Porque eles estavam longe De Deus Porquê? Porque a Bíblia Tinha se perdido A palavra estava perdida E quando a palavra Se perde Você também Perde Quando a palavra É deixada de lado Se prepare Para as consequências Sempre existe Sempre existe uma consequência Irmão Quando a palavra É deixada de lado Coisas acontecem No final do ano Eu fui fazer um ofício fúnebre E eu estava lá no ofício fúnebre Falando de Deus Acabei de fazer Chegou uma moça para mim E falou Pastor Tem uma moça aqui do lado Que faleceu ontem à tarde De 19 anos Ela morreu O marido assassinou ela Na frente das duas filhas Assassinou ela Porque achou Que ela estava tendo um caso Com outra pessoa E eu disse assim Naquele ofício Eu falei E vocês acham Que isso é sintoma Do quê? Isso é sintoma De uma geração Que está longe De Deus E da palavra Meu irmão Eu estou cansado De abrir o Facebook E ver lá Ei fulano Desapareceu Fulano sumiu Ei fulano Foi assassinado Ei fulano pulou Do viaduto Meu irmão Eu vou te dizer uma coisa Isso É sintoma De pessoas Que estão Longe de Deus Ei pastor Mas eu fiquei sabendo Que até pastor fez isso Ei irmão Pode ser pastor Pode ser o que for É apenas um cargo Se ocupar apenas o cargo E estiver longe de Deus Vai cometer os mesmos erros A questão não é a posição Que você ocupa A questão é Qual é a tua proximidade Com a palavra de Deus A questão não é o cargo Que você ocupa A questão é Qual é a tua proximidade Em relação a Deus Você acha normal Irmão Com todo o respeito Uma criança De 10, 11 anos Tirar a sua vida Você acha que isso é normal Você acha que é normal O homem hoje Virou moda A mulher Laga do cara O cara vai lá E mata a mulher Você acha que isso é normal Isso não é normal Isso é uma geração Que está longe De Deus Mas eu declaro Que a palavra de Deus Será encontrada Nesses lugares Eu declaro Irmão Em nome de Jesus Cristo Que nós vamos ser portadores Da palavra De Deus E onde essa palavra For anunciada Vai trazer mudança E avivamento Para este lugar Em nome de Jesus Se você quer Aplauda ao Senhor Glória a Deus Igreja Entenda algo Eu não estou aqui Para falar de mim Irmão Eu estou aqui Para falar dele Eu gostava De assistir muito Um pastor Irmão Eu assistia demais Mas Eu começo a assistir As últimas mensagens Eu falo Rapaz Que saudade Que eu tenho Daquelas mensagens Que você pregava lá atrás Que era a Bíblia purinha Agora é só palestra Irmão Eu tenho Saudade Daquele tempo Daquelas pregações E aquelas pregações Ardiam no nosso coração Irmão Daquelas pregações Irmão Eu marquei aqui 1 Coríntios Capítulo 2 Versículo 1 Olha o que o apóstolo Paulo diz Eu mesmo Irmãos Quando me dirigi Até vós Não fui apenas Com um discurso Eloquente O que é um discurso Eloquente? É um discurso De persuasão É aquele cara Que sabe falar Paulo está dizendo Eu não usei Esse tipo de artimanha Nem ostentando Sabedoria Sabe o que é Ostentando sabedoria? É aquele cara Que chega falando Um monte de palavras Difícil Aí você fala assim Nossa Que cara inteligente Paulo falou assim Eu não usei Da minha sabedoria E nem de palavras Eloquentes Para vos anunciar O testemunho de Deus Sabe o que eu tenho saudade Pastor? Da simplicidade Do evangelho Irmão Olha o que diz 1 Tessalonicenses Capítulo 1 Versículo 5 Porque o nosso evangelho Não foi a voz Somente em palavras Mas em poder E no Santo Espírito de Deus Aleluia E na convicção Como bem sabeis Que fomos entre vós Por amor de vós Ele está dizendo Ei Quando eu estive convosco Não foram apenas palavras Mas poder Do Espírito Santo de Deus Irmão Não abre a mão da palavra Diga para quem está do seu lado Ei Encontre o livro nessa noite Fala para ele Querido Eu estou falando aqui Eu vou mudar o disco Eu estou falando apenas Daquilo que tem sido ministrado Que Paulo disse Que não Usava palavras bonitas Palavras eloquentes Mas por outro lado Agora a gente vira o disco Irmão Olha o que o apóstolo Paulo diz Em 2 Timóteo Capítulo 4 Versículo 3 Versículo 5 Olha o versículo 5 Porque virá um tempo Eu quero pregar um dia Só sobre isso Virá um tempo O que é um tempo Que não Que não suportarão A sã doutrina Mas tendo Comichão Nos ouvidos Amontoarão Para si Doutores Conforme as suas Próprias Concupiciências E desviarão E desviarão Os ouvidos Da verdade Voltando As fábulas O que é fábula Irmão? É uma historinha É a historinha Que não acontece A vida não é Do jeito que é Uma fábula Mas tu Estou falando agora Para Timóteo Ser sóbrio Em tudo Sofre as aflições Faz a obra De um evangelista E cumpre o teu ministério Sabe o que Paulo está falando Para Timóteo Timóteo Deixa eu falar uma coisa Vai chegar um tempo Timóteo Em que as pessoas Agora está falando Com vocês Em que as pessoas Vão começar A procurar Para si Doutores Porque não vão mais Conseguir ouvir A verdadeira palavra Porque a verdadeira palavra Vai dar comichão E aí Timóteo Eles vão escolher Entre eles Doutores Timóteo Deus está falando Para o povo agora E suas próprias Consuspências E desviarão Os seus ouvidos Da verdade Voltando a fábula Ai que Que palavra gostosa Ai 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 Eu escuto Algumas mensagens De vitória Irmão Que eu fico preocupado Será que a vida É daquele jeito De verdade? Você sai da igreja Achando que você Vai ser vitorioso Que você vai vencer Que você vai chegar Que vai acontecer Na hora que chega Na vida real Você fala Epa Tem alguma coisa Que não bateu A gente até pode ser Vitorioso Mas não é tão fácil Assim como dizem E aí meu irmão Olha o que ele diz Ótimo Ótimo Mas é o seguinte Quando isso acontecer Não faça como eles não Continue pregando O verdadeiro evangelho De Cristo Sabe o que é isso Irmão É eu mudar A minha forma De pregar Para poder agradar Todo mundo Que está querendo Me ouvir É Deus Colocar uma coisa No seu coração Falar Não Eu não posso Pregar aquilo Porque se eu Pregar aquilo As pessoas Vão embora Da igreja Se eu Pregar aquilo Eles vão ficar Com comichão No ouvido Vão embora Irmão Com todo respeito Essa é uma igreja Que prega a palavra Você goste ou não A palavra Será pregada E o evangelho Será anunciado Em nome de Jesus Irmão Qual é o poder Da palavra encontrada Você lembra Que eu disse aqui Eles começaram Por uma Por uma reforma física Mas a partir do momento Que eles encontram A palavra A palavra traz Um novo norte Para eles Josias percebe Que mais importante Do que uma reforma física Existe uma reforma Dentro do povo Que precisa acontecer E sabe o que Deus Está te dizendo aqui Hoje irmão Se você crer Se você acreditar Se você buscar O conhecimento Na palavra Ele pode começar A mudar a tua vida Aí dentro Em nome de Jesus A Bíblia diz Que tudo Antes de acontecer No físico Tem que acontecer Nas regiões celestiais Isso quer dizer Precisa acontecer No mundo de Deus Quando algo Acontece no mundo De Deus Aquilo se manifesta No mundo aqui fora Quando algo Acontece no mundo De Deus Aquilo acontece No mundo aqui fora Sabe o que Deus Está te dizendo? Que só vai se manifestar Para fora Quando acontecer Dentro de você Está entendendo irmão? Amém? Antes do seu casamento Ser uma bênção Aqui fora O seu casamento Vai ser uma bênção Aqui dentro Antes do seu marido Ser convertido Aqui fora Seu marido Vai ser convertido Aqui dentro Aleluia Antes dos seus filhos Serem convertidos Aqui fora Eles serão convertidos Aqui dentro Amém? Aleluia Deus está reformando O teu coração Deus está reformando O seu interior Pelo poder da palavra Presta atenção irmão Hebreus capítulo 4 Versículo 12 Pois a palavra de Deus É viva e eficaz Mais penetrante Que espada alguma De dois gumes E ela penetra Até o ponto De dividir a alma E o espírito Juntas e medulas E julga os pensamentos E as intenções Do coração O psicólogo Ele te escuta A palavra de Deus Ela entra dentro de você E ela vai aonde médico Nenhum consegue ir Aleluia É o poder da palavra Irmão O poder da palavra A Bíblia diz Quem conhece O coração do homem Deus conhecerá Deus é quem esquadrinha O coração do homem Aleluia Deus conhece O seu interior Querido A palavra de Deus Quando ela é liberada Ela entra dentro Da tua vida E ela muda você Por completo Em nome de Jesus Olha aqui Salmo 33 Versículo 6 Mediante A palavra Do Senhor Foram feitos Os céus E os corpos Celestes Pelo sopro Da tua boca Sabe o que ele está Querendo dizer Ei A palavra de Deus Pode criar Aquilo que não existe Aleluia Hein irmão Ai irmão Você está entendendo isso Talvez você tenha Orado por alguma coisa Sabe o que eu quero te dizer A palavra de Deus Tem o poder de criar Aquilo que ainda não existe Aleluia Olha só Mateus 4 4 Está escrito Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra Que procede Da boca De Deus A palavra de Deus Tem o poder de alimentar A tua fé Aleluia O que diz a Bíblia João 8 32 Ei Conhecereis Conhecereis a Conhecereis a E a verdade Vos libertará Qual é a verdade? Palavra de Deus Olha que legal Irmão Escondi O que é esconder Irmão? Vou esconder a minha carteira Escondi A tua Palavra No meu Para não Pecar contra ti Irmão A única forma Irmão De não pecar É colocando a palavra de Deus Dentro do teu coração Irmão Não tem receita Não tem mágica Irmão É você pegar a palavra Colocar dentro de você E falar Ei A palavra está dentro de mim Pode vir o pecado que for Que eu vou vencer Em nome de Jesus Olha só irmão E aqui a gente encerra Se você confessar com a sua boca Que Jesus é o Senhor E crer em seu coração Que Deus o ressuscitou Dentre os mortos Você será salvo Aleluia Pois com o coração se crê Para a justiça E com a boca Se confessa Para a salvação Se a palavra de Deus Estiver dentro de você E você confessar o Senhor Como o único e suficiente Salvador da tua vida Você vai ter direito A maior promessa Que existe na Bíblia Que é direito A salvação Irmão Irmão Deixa eu te dizer É bom ter carro novo? É? É bom ter casa nova? Ou se é É bom ter uma roupa nova? É também Hoje eu tive que escolher uma roupa Irmão Porque eu comi pizza Antes de vir pra cá E quando você come Antes do cu A barriga era uma inchada Então os botões Estavam meio assim Sabe? Eu falei Não, eu vou cá Cá oficial Tudo isso é muito bom Irmão Mas deixa eu te dizer A sensação De chegar naquele dia Ouvir a trombeta suar Vai ser melhor Do que tudo isso Você tinha que ter dado Glória A sensação De chegar naquele Grande dia E ouvir a trombeta suar E falar Eu estou subindo Eu estou subindo Eu estou subindo Ah irmão É a melhor sensação Que vai existir Eu imagino Irmão As pessoas Que vão estar Olhando praquilo O desespero Que vai existir Dentro delas De tentar voar Eu quero voar E não conseguir De tentar acordar E olhar do lado E falar Cadê minha esposa? Cadê o meu esposo? Irmão Eu não quero estar aqui Mas eu quero estar na glória Com o meu Senhor Jesus Cristo Por isso é que eu te incentivo Nessa noite Irmão Reforme o teu coração Reforme o teu interior Porque quando você Reformar o teu interior Isso vai fazer Com que isso saia Pra fora da tua vida Em nome de Jesus Fica de pé comigo Amém? Deixa eu te dizer uma coisa Irmão Eu não posso fugir disso Depois que eles encontraram A palavra Diz a Bíblia Que o rei Rasgou as suas Vestes Isso significa Que ele se arrependeu Que ele se humilhou Falou Rapaz O que eu estou fazendo? Rasgou as suas vestes E você lembra Que eu disse no começo Josias Ele é considerado Como um rei Reformador Por quê? Porque aquela reforma Gerou O que é que eu vou te dizer aqui Pra gente ganhar tempo Existia ídolos Naquele lugar Quando a palavra de Deus Chega Diz que ele derrubou Todos os postes ídolos Tirou fora Todas as estátuas De deuses Acabou com os Prostíbulos Matou Os falsos sacerdotes Eliminou Eliminou o espiritismo Exercido por médios Adivinhadores E similares E acima de tudo Restaurou E celebrou A Páscoa do Senhor O maravilhoso Símbolo Da aliança Do povo De Deus A Páscoa Simboliza aliança Quando ele celebra A Páscoa Ele está dizendo o seguinte Senhor Eu sou o rei Desse povo aqui Senhor Deixa eu te dizer uma coisa Nós estamos renovando A nossa aliança Contigo hoje Ai pastor Mas eu já tenho 20 anos de ministério Aí irmão E daí Renove a tua aliança Com o Senhor Hoje em nome de Jesus Ah pastor Mas eu tenho 10 anos de ministério Aí E aí Renove a tua aliança Com o Senhor Hoje Ei pastor Mas eu tenho Só alguns meses De que aceitei a Cristo Aí Hoje é tempo De renovar A tua aliança Com Deus Aí irmão Eu encerro Dizendo o que está Escrito no capítulo 23 Versículo 25 Olha só Antes dele Não houve rei Que fosse semelhante Que se convertesse Ao Senhor De todo o seu coração De toda a sua alma E de todas as suas forças Segundo toda a lei de Moisés Irmão Com todo respeito Isso é avivamento 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 É conversão Como é que alguém pode dizer Que tem avivamento E o número de adolescentes Tirando a sua vida Como é que alguém pode dizer Que tem avivamento E as pessoas assassinando Umas às outras Como é que alguém pode dizer Que Ah pastor Avivamento É cair fogo na igreja Irmão Avivamento não é isso não Isso é derramar Do Espírito Santo O Espírito Santo Pode ser derramado Porque a gente fala Língua estranha Se alegrar E ir embora Ficar tudo do mesmo jeito Avivamento Avivamento Sabe o que é avivamento? É isso aqui Ei Antes dele Não houve ninguém Que se converteu Aleluia Não houve conversão Como do seu coração Sua alma E a sua força Isso é avivamento 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 Sabe Irmão Eu estava vindo para cá Eu estava pensando nisso Você quer saber Se existe um avivamento Na terra ou não? É só você olhar para a sociedade Quando você olha para a sociedade A sociedade é a resposta Se está existindo ou não Avivamento Ou melhor Vamos mudar a minha frase Você quer saber Se está existindo Avivamento ou não? É olhar como a igreja Está se comportando No meio da sociedade Estou certo pastor? Você quer saber Se existe um avivamento? É você olhar para a igreja E ver como ela se comporta lá fora Se ela estiver igual a todo mundo Irmão Não existe avivamento Ainda é tempo de reforma Quantos querem serem reformados Nessa noite? Fala comigo A reforma Vai gerar Um avivamento Em mim Pode ser mais forte Amém? A reforma Vai gerar Um avivamento Em mim Irmão Você que quer renovar Sua aliança com o Senhor Vem aqui para frente Eu quero orar pela tua vida Em nome de Jesus Só você que quer Irmão Se eu estivesse aí no seu lugar Eu ia vir para cá Deus de aliança Sai Deus de aliança Sol faz um sol Sol ré N menor Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Ele é homem para mentir Tudo pode mudar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir E de novo Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai Coloca a mão no seu coração Senhor Em nome de Jesus Ó Pai Aqui existem vidas Ó Pai Que estão te buscando Nessa noite Aqui existem vidas Ó Pai Que estão renovando A sua aliança Nessa noite Ó Pai Senhor Aqui existem vidas Ó Pai Que estão buscando Mais de ti Ó Deus Aqui existem vidas Ó Pai Que querem ir mais fundo Contigo Ó Pai Aqui existem vidas Ó Deus Que querem passar Por uma reforma Dentro de ti Ó Pai E eu creio Ó Deus Conforme foi ministrado Na tua palavra Essa reforma Acontecerá a partir de hoje Em nome de Jesus Ó Pai Eu creio Que o Senhor Está reformando Corações Ó Pai Eu creio Que o Senhor Está reformando Vidas Eu creio Que o Senhor Está mudando histórias Eu creio Ó Pai Que o Senhor Está movendo O mundo espiritual Eu creio Ó Deus Que um avivamento Virá sobre a tua casa Eu creio Que um avivamento Virá sobre a tua igreja Eu creio Que um avivamento Virá sobre essa família Pai Em nome de Jesus Ó Deus Eu repreendo Todo mal Eu repreendo Tudo que não presta Eu repreendo Toda palavra contrária Eu repreendo Todo espírito De macumbaria Eu repreendo Todo demônio Se houver Algum demônio Nesse lugar Saia Em nome de Jesus Cristo Ó Pai Senhor Eu profetizo A bênção Sobre a tua igreja Eu profetizo Pai Que alianças Estão sendo renovadas Eu profetizo Ó Pai Que as tuas promessas Estão sendo renovadas E um tempo novo Vem pra nós Ó Deus A partir de hoje Em nome de Jesus Ó Pai Porque nós vamos encontrar A tua palavra Aquilo que estava perdido Ó Pai Está sendo encontrado Nessa noite E vai trazer mudança Vai trazer mudança Vai trazer restauração Vai trazer transformação Vai trazer conversão Ó Pai Senhor Nós não queremos sair daqui Do mesmo jeito Nós não queremos viver Do mesmo jeito Ó Pai Senhor Entra nessa causa Senhor Entra nessa causa Senhor Entra neste problema Senhor Em nome de Jesus Ó Deus Aviva as nossas vidas Ó Pai Pra tua honra Pra teu louvor E pra tua glória Eu creio Pai Que o avivamento Virá sobre a minha vida Fala assim comigo Eu creio Que o avivamento Virá Sobre a minha casa Sobre a minha família Sobre 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 o meu trabalho E sobre a igreja brasileira Em nome de Jesus Aplauda ao Senhor Amém Deus te abençoe Em nome de Jesus Deus Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mente Ele não mentiu, irmão Aquilo que ele prometeu Ele vai cumprir na tua vida Passa Tudo pode mudar Mas tua palavra Vai se cumprir Tem uma parte que é assim, ó Posso enfrentar Lá menor Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Teus planos não podem ser frustrados Não vai ser frustrado Minha esperança Está Nas mãos do grande Eu sou Meus olhos vão ver O impossível O que? Acontecer Você crê nisso? Amém? Aplauda ao Senhor Então em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pode se assentar, irmão Que Deus te abençoe Creia Creia Saia daqui Crendo Que Deus está reformando A tua vida Em nome de Jesus Uau Existe Afronta Existe Confronto Né? Afronta É quando eu te acuso De algo Confronto É quando você me oferece Alguma coisa Para eu escolher E que escolha Nessa noite Sabe? Passa um filme Como a gente Precisa crescer E melhorar Não é verdade? Novado seja O nome do Senhor Deixa eu falar aqui Eu passei um vídeo Para quem tem Ministério na igreja Para quem tem Ministério na igreja Ministério infantil Diaconato Louvor E Deixa eu tirar a aliança aqui Porque senão já era Memória é que nem De lambari Toma uma fisgada Vai lá Volta Pega de novo Né? Eu passei um vídeo E esse vídeo Ao contrário do que foi Dos outros É Eu quero que você Assista a ele E Sou eu Que vou fazer O comentário Do vídeo E se você Quiser me ajudar Você vai me ajudar Tá? E eu tenho Algumas pessoas Que eu vou estar Convidando Para estar aqui Nesses dias Nesse dia Né? Que é no dia 5 Agora De abril Nós vamos Eu vou então Na consagração Da manhã Eu vou estar É Ali antes do batismo Né? A gente vai ter batismo E eu quero Ministrar a palavra Que tá no vídeo E como você vai assistir O vídeo também Você vai me ajudar A Ministrar essa palavra Ao contrário De ser Por isso que eu chamei Todos os ministérios Vão estar aqui Ao invés de você Cada um ter que falar E eu vou falar E você que assistiu o vídeo Vai me ajudar Pastor Eu não tenho ministério E gostaria de estar Você é bem-vindo Venha com a gente Se você quiser o vídeo Eu posso mandar pra você Falar sobre Redenção 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 é Jesus Deus Pegando a gente Num lugar de escravidão E eles Nos resgatou Daquele lugar Nós vamos falar Sobre isso E isso envolve Todas as áreas Da nossa vida E nesse vídeo Faz nos entender Quem nós somos Em Deus Quem somos nós Agora em Deus Depois de Jesus Então Não é você Que vai falar É eu Quem vou falar E você vai me ajudar A ministrar Essa palavra Amém No dia 5 Às 8 e meia da manhã E depois nós teremos O batismo Eu queria também O pastor Adriano Pediu pra lembrar Que amanhã tem culto Dos jovens Então você que é jovem De 0 a 999 anos Porque Matusalém Chegou aí né Não é verdade Ai pastor De 0 É que talvez Não nasceu ainda Tá aí né Vai saber Deus Então eu queria te convidar Pra estar aqui amanhã Às 7 e meia Pastor Pastor Adriano 7 e meia amanhã 8 horas Tá jogando pra frente Você vai sair daqui Com o melange Eu tô entendendo tudo Fique de pé Igreja em nome de Jesus Vocês que vieram nos visitar Olha Estamos de porta aberta Viu Bem Espero que Deus tenha falado Ao coração de vocês Tchau 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 Obrigado.